Música Chegou a hora do esporte, neste fim de semana vai ter muito futebol. Na Arena da Amazônia acontecem as finais do Peladão 2018 e quem conta todos os detalhes agora ao vivo é a repórter Tamires Clare. Tamires, além dos jogos na Arena, também tem aí a rodada do Barezão. Conta tudo pra gente, boa noite pra você. Boa noite, Nayandra, boa noite a todos. Pois é, vai ser um sábado com clima de decisão, começando às 2 horas da tarde. Lá na Arena da Amazônia tem as finais do Peladão. Tem o Peladinho, que é o infantil, tem também a partida do feminino e a partida decisiva também do Master. E lembrando que a partida principal começa só às 5 horas da tarde. Unidos da Alvorada vai enfrentar Amigos da Cidade Nova, um confronto realmente imperdível. É a primeira vez que eles vão se enfrentar este ano e pra assistir basta levar uma bola dente de leite que vai ser doada para uma instituição de caridade. Além disso, também vai ter o início das rodadas decisivas do Barezão e você acompanha ao vivo aqui na tela da TV Acrítica a partida entre Manaus e Princesa. A partir das 3 horas da tarde, acompanha também pela internet no Acrítica Play. E no mesmo dia, na mesma hora, tem ainda a partida entre pai e filho. Primeiro do ano, o Nacional enfrenta o Faixe lá no estádio Ismael Benigno. Um prato cheio para quem gosta de futebol. Mas se você em casa não gosta de futebol, não tem problema porque tem muita diversão também este ano. E as dicas você confere agora na Agenda Cultural. Sexta-feira, dia de Agenda Cultural, você já sabe o que vai fazer neste fim de semana? Ainda não? Então fica ligado nas dicas. O carnaval acabou, mas não é preciso perder o clima de folia, né? Então que tal curtir uma saideira no Brega Fest no Bar Caldeira amanhã? A festa é de graça e vai ter de tudo. De samba, a música regional e, claro, o melhor do Brega. Tudo a partir das 4 da tarde. E ainda nesse clima de despedida do carnaval, tem o Bloco das Manas. Que além de muita música, também vai abrir espaço para rodas de conversa, oficinas artísticas e feirinha criativa. O Bloco começa às 8h30 do sábado e só termina no fim da tarde, no Prozamin do Parque Cajual, no bairro Santa Luzia. A entrada é de graça. Tem também show no Teatro Amazonas, com renomes do cenário musical aqui do estado. Zezinho Correia, Márcia Siqueira e Lucilene Castro vão se apresentar com a Orquestra de Câmara do Amazonas No sábado, às 8h da noite e no domingo, às 7h. O ingresso custa R$ 20,00. Nos cinemas, o destaque é o filme Pantera Negra. A história é de como o agora rei de Wakanda vai conciliar a vida de super-herói e as responsabilidades da coroa. O perigo é que uma das cinco tribos que compõem o reino não apoie o governo. Além disso, o Pantera Negra também precisa encontrar um homem que roubou um punhado de vibrânio de Wakanda. E para quem curte Luneta Mágica, vai ter um show deles amanhã no Café Teatro, lá no centro, a partir das 6h da tarde. E vai ter muita atração convidada, né? Vai sim. Além de todo o público que acompanha o nosso trabalho, também a gente chamou para participar do show Igor Saunier, que é o grande percussionista local, Magaive, da Casa de Caba, Davi Escobar e muitos outros daqui. Então, Pablo, dá uma palhinha para a gente. O que vocês vão mostrar por lá? Claro. Eu não tenho tempo para pensar, eu preciso sempre de um refrão. E nesse climinho eu vou encerrar a agenda cultural, mas, ó, semana que vem tem mais, hein? Tchau! E de ter mais tudo, nosso amor. E é nesse clima que a gente encerra o Acrítica na TV desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana. E lembrando que a gente volta a se encontrar segunda-feira, hein? Logo depois do Cidade Alerta Manaus. Boa noite para você e tenha um ótimo fim de semana. Boa noite para você e tenha um ótimo fim de semana. Boa noite para você e tenha um ótimo fim de semana.